Esse kit é completo pra você que busca opções da Kili e também da Elian, e ele é um kit misto, vai ter opções tanto de menino quanto de menina. Essa primeira é uma opção de meia estação, blusa de meia malha e calça de moletinho com punho na barra. Nós temos também opções de jaqueta com zíper e capuz, bem flaneladinha, super quentinha, e a calça de moletom aqui pra vocês, sem punho, tá? Tem mais opções de peças com capuz e punho no kit, e a gente tem diversas opções nesse kit, mais uma opção masculina de calça com punho e blusão. E também temos, gente, opções de menina que eu vou mostrar pra vocês agora, olha só, meia estação da Kili com calça e blusa de meia malha. Temos também conjuntinho com macacão e a calça flanelada. A gente tem também conjuntinho flanelado em diversas estampas e modelinhas pra vocês. O kit com 20 conjuntos está saindo R$ 36,50 cada.